A Alesc aprovou uma lei e agora farmácias e drogarias podem realizar exames de análises clínicas em Santa Catarina. A regra vale para procedimentos mais simples, que podem ser feitos no local, sem equipamentos especiais e seguindo as regras da Anvisa. A lei também permite testes mais complexos com a supervisão de laboratório especializado. E os estabelecimentos podem oferecer vacinação se tiverem autorização específica e farmacêutico responsável.